Fala pessoal, tamo de volta aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje é o nosso início no EFootball 2024 Dream Team em todas as plataformas Sejam todos bem-vindos Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal Todo dia vai ter vídeo novo das nossas aventuras por aqui, tá? E também já pergunto pra vocês aí o que vocês estão achando desse novo EFootball 2024 Muita gente falando bem, hein? Vi ontem na nossa live aqui, tá? Então aqui embaixo nos comentários, comenta aí O que você tá achando, tá curtindo, o que tá faltando pro EFootball 2024 E também no decorrer desse vídeo aqui eu vou tirar algumas dúvidas importantes com vocês, tá bom? Ó, outra coisa, já vou pedir no início do vídeo pra vocês, tá? A meta pra esse vídeo aqui, hein? Olha, vamos fazer um esforço? Como é o início, é o nosso primeiro vídeo, a nossa nova jornada aqui no 2024, né? Vai ser extensa também, eu acredito Já peço pra você aí, de início, tá deixando o seu like no vídeo juntos Vamos tentar chegar à meta de 2 mil likes 2 mil likes nesse vídeo aqui, mano Por nosso esforço E eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo aqui Inclusive com um formato diferente, né? Tá aí com uma nova edição Vocês também podem comentar aqui embaixo O que vocês acharam dessa nova edição, desse novo formato Aqui da nossa série das divisões online aqui no EFootball, tá? Então arrebenta nos comentários falando O que vocês estão achando do EFootball 2024 E também da nossa nova edição aqui, beleza? Vamos lá, editor! Vamos lá, então! Ó! Então vamos chegar a 2 mil likes nesse vídeo aqui Vamos arrebentar no gostei aí Dá pra compartilhar o vídeo também Super agradeço E eu prometi, né? Nessa temporada não vai ter rage, velho Não vai ter rage Hashtag não vai ter rage Outra coisa também, né? Ó! As partidas de mobile serão postadas somente no TikTok nesse início, tá? Então, por favor! E também vai ter algumas coisas a mais no TikTok Então vai ter um outro conteúdo a mais no TikTok Eu tô ligado que muitos de vocês aí são do TikTok Fazem dancia no TikTok Curtem o TikTok Então tá no link fixado aqui embaixo O meu TikTok Onde eu vou estar postando nossas partidas de mobile Então segue a gente aqui embaixo, ó Clica aqui no link aqui, ó E segue a gente no TikTok Dá essa moral que eu tenho certeza que vocês vão gostar Dos conteúdos exclusivos do TikTok Mobile também vai estar por lá Packing Open também, tá? Então, por favor! Segue a gente no TikTok nessa nova temporada Combinado? Ó! Time do vídeo aqui de... É... É... Versão de PC, tá? Então, vamos ter que correr no PC Vamos ter que correr no Xbox E vamos ter que correr no Playstation também E no mobile também, tá? Então, o primeiro time que eu vou estar mostrando pra vocês aí É o time do PC Pô, é... Como é que time é esse aí? Porque ele tá assim Avaliação semanal, né? Eu vou optar pela avaliação semanal nesse primeiro... Só o Musialá aqui, né? Eu ganhei ele nesse... Foi o melhor jogador que eu ganhei em 99, inclusive, né? Eu tenho o Musialá normal Eu tenho... Acho que eu... Não, eu tenho no Xbox Eu tenho o Musialá... Destaque da Semana Se não me engano, no Xbox E uma outra carta que eu vou testar aqui também É esse novo Darwin Nunes que eu ganhei E acabei não testando na semana passada Porque fechou o servidor, né? Mas tem a cartinha nova do Darwin Nunes Que muita gente tá falando que tá apeloninha, né? Tá apelonzinha Então eu vou deixar ele no time... Cadê o... Cadê o Darwin? Pô, coração, chegou a bater Já fiquei peda Cadê o Darwin Nunes? Aqui, ó Achei, achei esse boca aberto aqui, ó Então eu vou deixar ele aqui Ele serve de SA? Não serve Maravilha, gostei já Não serve de SA, então Vai ser um pouco inútil pra gente Mas ele vai tá aqui, né? Eu não queria tirar o Rumengol Mas eu acho que eu vou ter que tirar, tá? Infelizmente Só pra testar o Darwin Nunes Nossa, vai Darwin Nunes, fica ali Deixa o Darwin Nunes Vou testar o Darwin Nunes Que é uma nova carta Que eu acabei ganhando semana passada Não deu tempo de testar Então deixa ele aqui E vários jogadores Então tem o Musialá E o Darwin Nunes E vários jogadores Bem avaliados Mbappé, hein? Eu vou deixar o Mbappé jogar Vamos ver se esse vagabundo Vai querer jogar no meu time Vamos juntos ver? Vambora O que vocês acharam do meu time? Deixa aí nos comentários Ó Como é que muda o uniforme, F? Agora é aqui, tá? Plano de jogo Time Aqui Aqui você muda de time Muda também o nome do time Beleza? Tudo é por aqui agora Fechou? Não tem mais proficiência Não tem mais o speed de equipe Vamos dizer assim Igual antigamente no Pestão As coisas mudaram Tá bom? Vocês curtiram essas alterações? O jogo não tem crossplay Não tá ativado o crossplay Tá bom? O jogo também não tem o Gamepad O jogo também não tem Master League E se vocês viram alguém falando que ia ter essas coisas no lançamento do jogo Mentiu Quem afirmou, né? Quem especulou Eu acho que talvez viria o crossplay, tá? Mas não falei nada Não afirmei nada, né? Quem afirmou Mentiu pra vocês É isso Fechou? Olha, vambora Vamos nessa E vamos aí nas divisões online pela primeira vez Aqui Na nossa nova temporada Curtiu o meu time? O que você achou, mano? O que você achou? Deixa no comentário aí Vambora Olha, pelo que eu vi nas divisões online Não é possível ativar neve nem chuva, não é? Eu pensava que dava pra ativar Então, como eu tô jogando pela primeira vez Vi que não é possível ele fazer isso Deixa eu ver aqui como tá Com um monte de jogador setado Os vagabundos não vieram setado Mas tem uma turma que tá setado ali Olha o Salazinho Vai jogar Salá Se estiver setado vai jogar, hein? Olha o Vihara O Vihara tá de volta aqui, né? O Petit É absurdo na meiuca, né? Vamos deixar ele jogando aqui nesse primeiro jogo, né? Vamos ver aí Vamos ver como é que vai ser Beleza Eu vou testar alguns jogadores Mano com o Romário Lewandowski Tem o Lothar ali na meiuca Eu acho o meu time mais forte, né? Mas vamos ver aí como é que vai ser a partida Esse Rubem Dias chegou a 100 de overall Tem influência do meu treinador, né? O estilo do seu treinador Ele vai influenciar no over do seu time O meu treinador Ele dá mais força pra jogadores da parte defensiva, tá? E eu uso aí o Simeone, tá bom? Então esse é o time Deixa eu só arrumar aqui, ó Pra cobrar a esquerda Não, na direita Aqui na esquerda Deixa o Ronaldinho Ô, Bap Vamos jogar, né? Vamos ver aí Testei o último Bap novo da semana passada Destaque da semana lá no Playstation Bicho, arrebentou, tá? Vamos ver o Bap Lembrando também Você pode estar me seguindo no Instagram No Twitter No Facebook Tudo é sempre Arroba AF Gameplays, tá? Me segue lá no Instagram Arroba AF Gameplays Vamos embora Vamos lá, jogo Vamos lá Ai, eu tive que deixar o vlog ativado ali Do nosso amigo Petit Petit me calma ativado Depois eu joguei contra ele, mano Bicho é chato, hein? Vamos embora Falei que ele ia mandar ali Não falei que ele ia mandar ali Não falei? Aí o perigo, hein? Preciso ativar um esquema no nosso amigo Petit, mano Esse som é novo, né? Sonaldo Já voltou Olha o som novo O carrinho pegou, véi Que mentira Condé do meio da rua Olha o Bap Mentiroso na área Oh, desgraçado Se fosse contra mim Tava 3x0 já Três gols do Bap Aqui é nosso, hein, Petit? Faz Não Vai fazer Pegamos manualmente, hein Joga bem Joga bem Que é um semi-dime Tip Vamos fingir que é Petit é doidão, hein Ai, eu podia tocar pro Bap Talvez, né? Esse lance bizarro E vai O desgraçado Pra amaldiçoar o começo da temporada É Bap Nunca vai ser ídolo do time Mas nunca vai Os trancos e barranco O maldito ganhou ali, mano Ele é muito roubado, né? Eu tenho que usar o meu favor esse roubo, né? Mas o jogo, meu Deus Empurrou Pagabundo Volte-cofe Vai ver esse lixo, não Sai daí Boa Tive que esperar, mano O Mc deu um gás agora, hein Esse desgraçado Vai salar Ah Não Nossa Não foi Não foi Boa bola, hein Moçelar Demais Joga muito Joga Pra que comprar o novo Messi? Pra que comprar o novo Messi? Pra que comprar o novo... Olha isso, velho Vamos Messi Faz Faz Rala Vamos Vamos 3 a 1 Rala Vai lá Acabar agora Valeu, time Obrigado Jogo difícil, hein O cara O cara jogou muito bem Levamos gol no kick-off Depois que fizemos gol com o Bap Messi arrebentou Acho que é um pouco arriscado Tirar um primeiro volante Como o Ryze E deixar Aí o Petit, né Pra segurar o bojão É melhor ouve e errar Mesmo não sendo o primeiro volante Que provavelmente o Petit Jogou bem pra caramba Petit, mano Subiu jogado Imagina que tava indo na meioca Senão tava lascado E lembrando, né O pessoal que quer comprar o novo Messi Se você joga na versão de Playstation Ou de Xbox É dentro da loja do console, tá? Na PS Store Na Microsoft lá Então Você compra por lá Tá? Mas pra quem joga no PC E no mobile Tá dentro do jogo mesmo Fechou? Vamos lá Depois de um primeiro jogo bem pegado, né Começou bem difícil Vamos ver o segundo jogo aí Danilão tá como aqui, hein, mano Setado Setado essa versão dele, né Beleza Chega no banco aí Dizem que é uma reserva de luxo Tá, vamos com o time principal mesmo Não vou mexer em nada, tá? O cara tem a lenda maior Dois jogadores de ponta ali, né Neymar no extremo Ele joga em contra-ataque Cinco na defesa, né Ele canteia ali Deve subir Deve mudar Deve alterar a formação dele Perigoso, né Uma adversária bem perigosa Esse daí Ixi, só de ouvir falar Vamos lá Vamos aí pro nosso segundo jogo de hoje Primeiro jogo que conseguimos vencer Um jogo bem difícil Vamos ver como vai ser o segundo jogo aqui E, né Eu quero fazer as missões em todos, mano Vai ser difícil, mas vamos tentar Lenda maior, hein Boa bola, hein Kimmich, tapinha Olha o rebote Ninguém pegou esse rebote? Mentira Triângulo Cabuloso E MAPE Depois que ele não joga Vocês falam porquê, né Depois que ele não joga Foi Vamos Vamos Ronaldinho Boa jogada Nossa, a bola bateu na trave, cara Ela ia Nossa senhora Nossa senhora Rodou e foi embora, hein Rodou e foi embora É, vai ser o esquema dessa versão aí, mano O jogador leve rodar e embora Foi isso que ele fez Só contornou Faz Maldito Vamos 2x1 Eu escolhi essa versão do Mbappé Por causa da finalização dele Vamos Nossa O Ryzen ganhou uma Também no alto, hein Pô, Ryzen ganhou uma no alto Ryzen Perdeu duas Sai fora Sai fora Perdeu duas no alto, mano Nossa Que corpo podre, mano Sério Perdeu duas No jogo de corpo no alto Ai Mano Esse aqui pegou o esquema do jogo já, mano Não Tinha que fazer Tinha que fazer Tinha que fazer Bate Nossa Que defesa Que defesa Vamos Time Nunes Lá lá La magia do super substituto Vamos Eu vi ele chamando o goleiro, mano Eu sabia que ele ia chamar Eu sabia que ele ia chamar o goleiro, mano Vamos Time Nunes Vamos Deu uma valor Não ganhou lei, né Deu uma pequena valorizada na bola ali Cara, ele meio que pegou o esquema da dinâmica da gameplay dessa versão, mano Flutuando com o jogador, mano Isso é um problema Ryzen deu 7.0 Eu não gostei da partida dele, mano Não gostei Olha Pode ser uma partida bem complicada essa aqui, mano Parece ser bom, hein Mano, aí parece ser bom Timasso, né É o Pierre Lau Putz O Denis Lau também tá Tem várias pessoas com o Denis Lau Ney, Snyder, Davids e Modric Modric é muito bom essa cartinha dele Eu tenho também Cara, o Ernst Vamos ver essa partida aí, né Me dá um pouco mais de tranquilidade Vamos começar com o Lothar Será que o orquestrador muda muito aqui na meiuca, mano Dá o Kimmich ao cara, né Expressão minha Ou Rubem Dias é difícil vir setado, né Renato do futebol, né Kodami agradece aí Faz o K Faz o K Faz o K de Konami e de Kubo Faz o K Vai Ronaldinho Por cima Não sei que ia mais no meio da área Se manda som Vai Vamos No erro dele Sonaldo Destaque da semana aí, ó É o som com a melhor finalização, acredito, mano Eu acho que é o que é o melhor Meu Deus Quebrou todo mundo ali Quebrou a coluna Que isso Que defesa, mano Mas Foi um cruzamento do Davids, né Bem Olha aí Meu Deus No peito do homem Fácil de fazer também, né Me dá um gol assim também, jogo Me dá um gol assim também Vamos Sonaldo 2x2 Vamos Caramba Que partida, hein Nossa senhora O Kermit é seu Não Caramba Jogo bem perigoso Nossa Ia levar, hein Bola subiu Deu uma curva muito forçada Bate Vamos A magia do super substituto Coloquei 5 O Kermit tem super substituto Darby, Rafael, Leão, Haaland e Mucialá Até que enfim Um atacante ganha de zagueiro Normalmente Pela lógica, né Nossa Quase o Laufei que faz, mano Quase o Laufei Acabou o jogo já Juiz Obrigado, né Juiz Valeu, hein Se fosse em tempos passados Entendi até a vagabondagem Não tem fim, né Vencemos De novo Estamos levando gols, né Não estamos conseguindo ganhar tão à vontade Jogos difíceis E o time jogou bem, mano Jogaço, né O jogo está rodando bem Ali, eu lembro que no EFootball 23, 22 Os zagueiros sempre tinham a vantagem contra o atacante Cara, vários fatores ali Não tinha o Marquinhos ganhar Marquinhos estava um Tudo bem o jogo do cara, Marquinhos Mas, mano O Rafael Leão entrou descansado Ele e ele é mais rápido, mano Família É isso, tá Vai começar a manutenção aqui também, né Pelo que apareceu aqui, ó Então vou encerrando o vídeo de hoje por aqui Espero que você aí tenha gostado Lembrando Se você é novo por aqui Se inscreva aqui no canal Tá bom Também Deixe o seu like Juntos Vamos chegar à meta de 2 mil likes Nesse nosso primeiro vídeo Aqui da nossa aventura Nas divisões online Também comente alguma alteração Para se fazer O nosso time O Mbappé Eu não curti tanto Talvez ele saia E eu teste outro Do centro do avante Que eu acho que é mais O meu jeito, né Também, né Comenta aí o que vocês estão achando Do EFootball 2023 Né Só partida top Foram bons jogos Bons jogos Curti, gostei Também Segue lá no TikTok O link tá aqui embaixo Por lá Onde postarei os vídeos Nas nossas campanhas De mobile Fechou? Combinado? Segue lá no Instagram também Segue em todas as redes sociais E é nóis, ó Tamo junto Comentário no vídeo Espero que vocês tenham gostado Três partidas Três jogos Difíceis, né Resolvidos ali nos últimos minutos Praticamente, né Jogos complicados Mas, mesmo assim Eu tô curtindo sim A gameplay, mano Tem algumas coisas ali Se pegar o esquema melhor Fica bem legal Bem legal E tá legal, mano Tá bom Mesmo de eles cagarem Uma hora tudo, né Mas tá bacana Tá bacana Olha, família Obrigado Tamo junto Valeu Comenta aí o que vocês acharam Dessa edição E até o nosso Próximo vídeo Valeu Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo